Paz do Senhor Jesus, você já teve aquela sensação de que você se ajoelha tão pequeno e se levanta um gigante? Tentar, ficar de pé por minhas forças Tentar, andar, mas nunca conseguir Tal qual uma criança Um coração Sem esperança Andar Com verdadeira fé A me guiar E então depositar Em oração Daquezas e temores E de joelhos Te encontrar Mais alto fica De joelhos Alcançar o céu De joelhos Tudo enfrentar E até De joelhos Mas de joelho O mundo é Menor Nosso E de joelhos De joelhos Alcançar o céu De joelhos Tudo enfrentar Tudo enfrentar De joelho E de joelhos E de joelhos De joelhos De joelhos E de joelhos